Olá pessoal, vamos analisar aqui esse caso lamentável do nosso querido Arlindo Cruz, agora doente, sofreu um AVC, um problema gravíssimo de saúde, inconsciente, e dependendo aí da solidariedade dos seus familiares, e principalmente da pessoa que escolheu para morar com ele na saúde e na doença. Não é verdade? É assim que o casamento tradicional deveria ser. Só que, como tudo dentro do mundo contemporâneo, os relacionamentos são líquidos, frágeis, e cada um parece que só pensa em si mesmo. Isso aqui é um soco no estômago para a realidade dos relacionamentos hoje, e que faz com que você queira realmente ser um homem solteiro, porque para entrar numa furada dessa, e numa situação em que você se dependa da sua, ter aí toda a sua vida destruída, não apenas pela saúde, mas pelo comportamento da pessoa que você escolheu para ficar contigo, não é fácil não, olha, não é fácil mesmo. E parece que os filhos do Arlindo Cruz perceberam isso, e não seguem mais a mãe na rede social. Ou seja, o que a mulher do Arlindo Cruz fez após o AVC? Cinco anos aí após o AVC, ou seja, mal deu uma Copa do Mundo, e a mulher resolveu assumir um namoro e viver um grande namoro, enquanto casado com o Arlindo Cruz, com AVC inconsciente, mal na cama, sem poder reagir ou exprimir qualquer tipo de opinião sobre o que está ocorrendo ao seu redor. Então, a mulher já com ele anos, anos e anos, bateu a doença, e olha só o que aconteceu. A matéria do Estadão diz que na semana passada, a Babi, de 61 anos, assumiu um novo namorado. E aí eu vi várias mulheres contemporâneas dizendo que ela tinha que fazer isso mesmo, que se fosse o homem, o homem faria a mesma coisa, que o homem deveria estar traindo se estivesse com saúde. Então, tem que fazer isso mesmo. Ou seja, a ideologia que venceu criou aí uma visão de um homem infiel, traidor, que não vale a pena ser cuidado e respeitado. E a partir do momento em que o homem não tem mais ao que oferecer, ele é como se fosse alvo de descarte. Um homem descartável em um mundo contemporâneo, em que se retirou a dignidade do homem, por forças de determinadas ideologias que demonizaram esse gênero. infelizmente, nós não concordamos com isso, nós não apoiamos isso, nós somos favoráveis aos direitos humanos, favoráveis a que se trate todas as pessoas, seja homem ou mulher, como ser humano, e não demonizando um gênero como se fosse o gênero mal contra um outro, que seria o gênero bom. Mas olha só o que esse gênero bom está fazendo. Ela falou ao colunista Fábio Oliveira, O novo namorado trabalhou com ela durante a campanha para deputado estadual no Rio de Janeiro, nas eleições de 2022. Então, conheceu ele na política, foi um coordenador da campanha, e ela resolveu começar o relacionamento e assumir publicamente, ainda casada com Arlindo Cruz, na cama, inválido, em razão de um AVC. Está na hora de pensar em mim. Essa aí é o mote da mulher moderna. O ego é em mim, eu na frente, o que há que se tem que se dar para mim. O ego e o narcisismo se espalhando pela sociedade, nos relacionamentos, e sem ter essa ideia de apoio mútuo e sacrifício por força do outro. Então, nessa situação, a tragédia da mulher moderna é justamente esse egoísmo, esse eu na frente de tudo. Eu na frente dos meus filhos, eu na frente do meu marido, eu na frente do meu namorado, eu na frente da sociedade, e a sociedade que se vire toda para fazer as nossas vontades. Isso é muito triste dentro do mundo contemporâneo, esse individualismo exacerbado e essa necessidade de determinadas pessoas, não estou dizendo aí que seja o caso do Arlindo Cruz, que agora assume um namoro, porque quer pensar nela, não estou dizendo que esse seja o caso, mas pessoas que vivem de modo individualista, hedonista, só pensando nos prazeres contemporâneos, só pensando em benefícios imediatos e achando que os outros devem aceitá-las da forma que vierem, com o passado que tiverem, do jeito que estão. E se não aceitar, o estado que resolva o problema. Essa é a realidade que parece que estamos vivendo hoje, uma realidade triste, uma realidade complicada, de desestruturação, desestabilização das relações entre o gênero. e a gente vai ver cada vez mais isso, cada vez os relacionamentos mais líquidos e na menor dificuldade, ou quando justamente se tem que manter um casamento, porque há uma invalidez, há um problema de saúde complicado sendo ocorrendo, a pessoa, ao invés de assumir as suas obrigações integralmente, resolve aí assumir um outro relacionamento, mesmo dizendo que vai cuidar. E aí como encararam os filhos do Arlindo Cruz, apesar de um apoio que vi aí nas redes sociais de determinadas mulheres, não todas, mas dizendo que ela teria que fazer isso mesmo, de que na verdade ele faria a mesma coisa, de que ele deve ter traído ela muito, e que ela tem que aproveitar a vida dela e cuidar. Então essa é a mentalidade da mulher moderna, e você tem que pensar se você vai aceitar isso para a sua vida, ou se você vai seguir o seu caminho em paz, e cuidar das suas próprias coisas. Essa é a sociedade que nos foi presente-seada nessa queda civilizacional tão amargurante para todos nós, em que a gente vê, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, uma mulher há quatro anos, quatro, cinco anos do marido, sofrendo um AVC, dizendo que vai assumir um namoro, enquanto está casada, porque precisa. E aí a gente fala, e nós que estávamos pensando, ou que ainda pensamos, não eu, mas você talvez, de que um relacionamento pode vir a te amparar na doença, pode vir a te amparar na velhice. Olha essa situação diante da doença. E os filhos, o que fizeram? Cris do Cantor Alindo Cruz, Arlindinha e Flora, não seguem mais a mãe, Babi, segundo o Estadão, após ela ter revelado, estar namorando com André Caetano. Eles também não se manifestaram, sobre o namoro da mãe. Então, deram essa resposta aí, nas redes sociais, sem seguir, porque subentende-se, que não apoia, uma situação dessa. Um homem inválido, tendo que, enfim, ter publicizada, essa situação, depois de uma carreira, de sucesso. Inclusive, vi algumas pessoas, justificando o comportamento da mulher, de pensar nela mesmo, a uma Copa do Mundo, de um AVC, falando que, na verdade, ele inclusive, utilizava, segundo essas pessoas, algumas substâncias. Isso seria motivo, para fazer uma coisa dessa. Quer dizer, uma coisa não tem nada, a ver com a outra. Parece que é, chutar, cavalo doente, chutar, pessoa com dificuldade, inválida, sem poder, exprimir as suas opiniões, e se defender, de tudo o que está acontecendo, lavar, a sua honra, no sentido de falar publicamente, de que não vai aceitar, uma situação dessa, nem isso, Arlindo, pode fazer. Então, que há, inclusive, uma defesa social, de certas pessoas, a essa atitude, da mulher, moderna. Então, essa tragédia, a tragédia do ego, a tragédia do eu, a tragédia do que entendíamos como família, como um processo que nos daria amparo, de que nós não pensaríamos só em nós mesmos, mas no núcleo familiar, e esses núcleos familiares em conjunto, daria certa estabilidade para a sociedade, inclusive, ajudaria um aos outros, formando os clãs também, e nisso tudo nos bairros, nisso tudo nas comunidades, quer dizer, tudo isso parece que é destruído por um processo de individualismo e narcisismo intenso, com determinadas pessoas pensando apenas em si mesmo. Não estou dizendo que esse é o caso da Bia, pode ter coisa que a gente não sabe nessa história, mas me parece que pega muito mal esse tipo de situação, e faz todos nós homens pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, antes de nos casarmos, achando que por isso teríamos mais amparo. É o vídeo de hoje, peço encarecidamente, inscrevam-se no canal, preciso muito disso, gente, muito, muito, muito mesmo, para poder crescer. Inscreve, inscreve, inscreve no canal, estamos com essa campanha aí. Muito obrigado, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.